Na delegacia da Polícia Federal, portões fechados no início da manhã. Não foi autorizada a entrada dos jornalistas. E os carros chegavam a todo momento, trazendo pessoas detidas e material apreendido. Muitos veículos de luxo, de modelos importados, também foram trazidos para a delegacia. Todos apreendidos. A operação acontece em 13 estados do Brasil. A Polícia Federal investiga fraudes ligadas a atividades como o jogo do bicho e a comercialização de bilhetes lotéricos. A suspeita é de lavagem de dinheiro. Em quatro anos, mais de um bilhão de reais foram movimentados por três organizações criminosas. O foco são as empresas que comercializam títulos de capitalização do tipo popular. Os donos dessas empresas são suspeitos de enriquecimento de forma ilícita. Recursos não eram repassados a instituições beneficentes, como mandavam as regras. Quando você compra e achando que está ajudando alguma instituição beneficente, na verdade você não está ajudando a instituição beneficente. Você está só dando mais dinheiro para o grupo que estava realizando o sorteio. Por quê? Porque o dinheiro não chega até a instituição beneficente. E quando chega, chega no percentual muito, muito, muito abaixo daquele que deveria. Aqui no Recife, durante a manhã, foram fechadas bancas de jogos do bicho. Um policial militar foi preso. Ele comandava o jogo do bicho à Paraibana. O nome do policial militar não foi revelado. Suspeitos de participação nos esquemas vão responder a crimes como gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e crime contra a economia. Obrigada. Obrigada. Obrigada.